Eu disse isso aqui caralho, bicho dos mandelão Vou te catucar, vou te catucar De dia ou de noite, aonde você está Vou te catucar, catucar De catucar, catucar Pegando no cipop Pegando no cipop Pegando no cipop Eu disse isso aqui caralho, bicho dos mandelão Vou te catucar, vou te catucar De dia ou de noite, aonde você está Vou te catucar, catucar Vai pegando no cipop Pegando no cipop Pegando no cipop Se inscreva no canal.